Eu vou lá, enfrentar a fé. Eu vou também. E quanto tempo ela vai ficar aqui? Só um mês. Um mês? Tia, Deus é que eu cuido disso. Não vou deixar você sozinha com essa bruxa. Me orgulho. Quer que eu confisque, tia? Com certeza. Obrigada. A senhora me salvou. Por que você tá olhando pra mim? Que que é isso? Que que é isso? Tia, eu tô voltando pra cá. Calma, tia. Eu sou sua amiga. Eu vou te ajudar. Ninguém manda, né, gente? Eu mando em você. Desculpa, meu bem. Peraí, Liz. Que confusão é essa que você tá fazendo na minha cozinha? Fora lá aí. A pior pestinha mora dentro da minha própria casa.